Elisandro Frey, vou levar para vocês. Hã? Você quer me levar? Hã? Você quer me levar? Aí segue para você, então. Pedro Sábio Paulista. Wilson Moreira Silva. Wilson Moreira Silva. Also estava aqui eu. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.